Música Fala família, bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Galera é o seguinte, hoje eu consegui acordar cedo, eu acordei 10h50 da manhã Tá, 10h50 não é cedo, mas pensando que normalmente eu acordo meio dia, hoje eu acordei cedo E galera, eu pedi pra vocês me mandarem perguntas lá no Instagram E olha as perguntas que chegaram pra mim A Mari Triunfo perguntou assim, quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos, gente Por que você é tão lindo? Hum, para Eu tenho vergonha Você já saiu do seu país? Galera, não, nunca saí do Brasil Tenho muita vontade, na verdade, de sair do Brasil, porque deve ser muito doido, velho Meu sonho, na verdade, é ir pros Estados Unidos, mas nunca saí Ainda não tive essa oportunidade, não O que você faz quando acorda de manhã? Música Eu tomo leite E também arrumo minha cama Música Quem que eu quero enganar, né, velho? Tá bom, tá bom Eu não arrumo minha cama de manhã Às vezes eu esqueço Teve também essa pergunta aqui, ó Que eu já recebi várias vezes Que é por que você e o Enaldinho não gravavam mais juntos? Ah, quer saber? Vou responder essa pergunta, só que de um jeito diferente Espera aí que daqui a pouco eu volto com vocês, ó Um, dois, três e... Vai! Então galera, esse vídeo como vocês sempre me pedem É pra esclarecer por que eu fiquei aquele tempo todo sem gravar com o Enaldo Pra começar, eu queria dizer que o Enaldo, ele tá morando muito longe da minha casa E tipo assim, eu não queria parar de gravar com ele Não queria mesmo, do fundo do meu coração Só que ele tá morando muito longe É uma coisa que fica um pouco difícil De chegar até o destino, né, que é a casa dele Então, acontece que foi isso Eu não tenho nada contra ele Nada contra a família dele Nada Você tá mentindo, mano Que que é isso? Você tá gravando falando mentira pro pessoal Eu tô falando mentira Não, não, vem cá Eu tô falando o que é Pau Ah, para, velho Não, sai daqui Não, o que que você tá aqui, velho? Sabe, mano, eu não vou sair, não Eu não vou sair, você tá mentindo Você tá mentindo, velho Fala, família Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Esse canal é meu, tá? Essa voz é minha Mano, mas eu precisei vir pra cá pra gente esclarecer Uma história que tá mal entendida aí na internet De eu botar uma pedra num assunto aí Que tão criando especulações A nossa famosa briga, né? Que nunca rolou, na verdade Fala aí que não, porque o Enaldinho e o Breno Eles brigaram, eles não são mais amigos Eles brigaram, não Gente, relaxa Não teve briga nenhuma A gente tá aqui pra esclarecer essa dúvida Que todos vocês tinham por esse tempo todo Mas antes Calma Antes de te esclarecer Deixa um like aí Porque esse aqui é o esclarecimento É o último vídeo que eu vou fazer sobre isso E não se fala mais disso Fica uma pedra e ele botar em cima Acabou Morreu o assunto Então deixa bastante like Se você não for inscrito no canal Caio Aqui de Paraquedas Que eu acho bem difícil Porque esse vídeo é um vídeo muito específico Se inscreve no canal Tava rolando aí boatos Que a gente tinha brigado, entendeu? E a gente veio pra falar Que isso não é verdade E esclarecer Por que que eu fiquei tanto tempo Sem gravar junto com o Enaldinho Então assim Primeiramente Não brigamos Não brigamos Enaldinho e Brenner A gente nunca deixou de ser amigo Pelo contrário A gente não gravava junto Mas a gente ainda conversava Exatamente A gente não trocava ideia A gente se via algumas vezes Porém A gente começou a se ver menos Por causa de uma coisa Bom Quem me acompanha há muito tempo Há mais tempo mesmo E via os meus vídeos com o Brenner Antes dessa pausa Assistia os meus vídeos Em um apartamento Exatamente A gente gravava junto Em um apartamento E a gente morava pra perto Relativamente perto Não era tão É Mas dava pra ir Um ônibus só o Brenner Tava na minha casa Era cinco minutos de Uber também Então assim A gente morava perto O que aconteceu É que Eu morava naquele apartamento Porque a minha mãe Estava construindo uma casa E pretendia mudar pra essa casa já E no caso É essa aqui E assim Eu mudei pra aquele apartamento De forma provisória Pra mudar pra essa casa O que aconteceu Foi que quando eu mudei Pra esse apartamento Ficou muito distante do Brenner Muito longe A gente ainda tentou gravar junto Um mês, dois Depois que eu mudei pra cá Só que tava ficando muito inviável O Brenner demorava o que? Duas horas pra entrar Não, era muito É muito Vocês não tem noção É outra cidade É E aí começou a ficar muito difícil Da gente gravar junto Começou a ficar muito difícil Da gente se ver mesmo Porque até pra gente sair junto Era quase duas horas É Atravessar a cidade inteira Pra gente encontrar Então a gente meio que se afastou um pouco Não pela nossa amizade Porque a gente continuava conversando E tudo mais Mas a gente não se via A distância separou Você, por exemplo Você iria quase todo dia Pra uma cidade vizinha Que é a sua E tipo Todos os dias Sei lá, 70 quilômetros Não dá É, não dá É difícil, entendeu? É difícil Eu mudei pra longe E aí ficou bem Bem difícil mesmo A gente se encontrou A gente era mais novo A gente tava acabando De fazer 18 anos Acabado de formar Sim Sem carteira de motorista Pra dirigir Sem carro Então assim Cumplico muito as coisas Só que tem mais coisa Que rolou também Que o Brenner mesmo Vai falar muito melhor que eu Então galera O que que aconteceu? Foi uma coisa que Foi muita coincidência Foi uma coincidência muito ruim Ao mesmo tempo Que o Reinaldo Saiu daquele apartamento E veio morar nessa casa O meu pai Ele perdeu o emprego Ele trabalhava no emprego dele Já tinha tipo Mais de 27 anos E ele foi mandado embora Desse emprego E isso aí já me abalou muito Sabe? Me abalou muito lá em casa Porque é ele que sustentava A casa inteira Ele perdeu o emprego Todo mundo ficou em choque E pra isso Pra segurar as pontas lá de casa Meu pai abriu uma empresa De fazer armários planejados E tudo mais Porque ele tinha Uma experiência nessa área De quando ele ajudava o pai dele A fazer isso Então nisso ele abriu essa empresa E virou um autônomo Foi mandado embora Foi mandado embora Abriu a empresa dele de armários Só que pra isso Ele não tinha ninguém Era só ele Não tinha lugar pra fazer Era lá na minha casa mesmo Então tipo assim Ficou muito difícil Não dava pra ele fazer sozinho Porque armário É uma coisa pesada É um serviço Que não dá pra uma pessoa Só fazer Transportar Não dá Então acabou que isso culminou Em eu parar De gravar com o Reinaldo Pra ajudar o meu pai Eu tentava gravar ainda Tentei gravar uns vídeos E tudo mais Só que a maioria das vezes Eu tava ajudando meu pai A fazer armário A instalar armário A carregar armário Enfim Foi uma época Bastante difícil Mas Foi uma coincidência ruim Foi uma coincidência ruim A gente mudou pra longe Então assim Pra gente se encontrar É mais gasto Uber é mais caro Tudo é mais caro Meu pai tava sem emprego E aí você tava com menos tempo Porque você tava ajudando o seu pai Então até mesmo Gravar os seus vídeos Tava difícil Acho que o pior de tudo Foi o Reinaldo morar longe mesmo Porque Querendo ou não Mesmo ajudando meu pai Eu podia de vez em quando Vim na casa do Reinaldo Gravar uns vídeos E tudo mais Só que Infelizmente O Reinaldo Tá morando Muito longe de mim E Era muito dinheiro gasto Pra esse transporte E além de tempo Se eu viesse pra cá Eu ia ter que dormir aqui Tipo Três dias Pra gravar bastante Que é o que tá acontecendo agora Que é o que tá acontecendo agora E três dias Pro meu pai É muita coisa Ele não fica três dias parado Senão Não vale a pena Então Infelizmente Nessa época Foi uma época bem complicada Mas Graças a Deus Hoje Meu pai já está Totalmente estabilizado Graças a Deus Ele não tá mais necessitando Da minha presença Então agora Graças a Deus Eu posso focar mais Em gravar vídeos E agora Eu posso voltar A ajudar o Reinaldinho Nos vídeos Gravar os vídeos Que vocês tanto gostam É isso né Eu acho que a gente precisava Fazer esse vídeo Pra esclarecer né Porque tinha muita gente Comentando Falando que a gente brigou Que a gente não era mais amigo E eu acho que A verdade tinha que ser dita A verdade tinha que ser dita Exatamente Tinha que colocar um ponto final O Breno já tentou gravar Alguns vídeos explicando Mais ou menos Só que querendo ou não Até a distância atrapalhou Até a gente fazer esse vídeo Hoje mesmo Pra vocês terem ver Ainda não tá fácil A gente gravando junto ainda É muito difícil A gente tá gravando realmente Porque muita gente pedia E valeu É valer amizade também Essa amizade de anos Lembrando a gente na escola A gente formando Começando a gravar Essas coisas pra vocês E a gente não tinha noção De como fazer isso E hoje tudo isso cresceu De uma forma Tudo isso cresceu De uma forma Que a gente não imaginava Mas graças a Deus Tudo deu certo Papai Reinaldo tá aqui Papai Reinaldo tá postando O vídeo direitinho E agora o Papai Brenner Papai Brenner Ponto Papai Brenner Não, agora a galera Pode esperar aí muito vídeo Tanto no meu canal Tanto no do Brenner Tanto no canal De todo mundo Que grava com a gente aí Agora é todo mundo Voltando focado A postar vídeo Nos canais É isso aí Mas enfim Esse foi um vídeo diferente Do que vocês estão Acostumados a assistir No meu canal E no canal do Reinaldo Mas a gente precisava Fazer esse vídeo Pra esclarecer tudo Mas enfim Compre um livrão Aqui esse cara Então eu espero Que vocês tenham gostado Se você ainda não deixou O like deixa Se você ainda não for inscrito Se inscreve E é isso É nóis Faça as honras Tampa aquela lente Lá pra nós Vai Pode ir Pode ir Vai É isso gente Tchau gente Valeu Falou E pá Tchau 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 Tchau